Hoje a pergunta do Lucas Iqueda é sobre stop. Muitos de vocês já ouviram falar sobre o tal do stop. Eu mesmo vivo falando pessoal, estou comprando uma ação, porém o nosso stop está a tantos reais. O que seria esse stop? O que é esse stop? Nada mais é que uma ordem automática que nós iremos programar em nosso home broker para que se o papel chegar em determinado valor, o próprio home broker fará a saída da operação, zerará a operação. Ok? Então compramos um ativo e de repente, claro, acreditando que irá subir, mas caso não suba e comece a cair, nós iremos eliminar a operação, zerar a operação. Para que isso, Osney? Vou sair de uma operação com prejuízo? Sim, mas para ter o menor prejuízo possível. Por exemplo, Petrobras em 2008 custava 40 e tantos reais. Em 2008, há 4 anos atrás. Hoje o mesmo papel custa na casa dos 20 reais, 20 e alguma coisa. Ok? Então se eu tivesse comprado ela 40 e tarará, e depois tivesse saído a 39, por exemplo, eu teria o prejuízo, claro, de 4, 5 reais, talvez. Mas veja que hoje o papel custa metade do que custava em 2008. Então essa saída, mesmo esse prejuízo de 4 reais que nós tivemos, seria interessante. Claro que eu não sabia que o papel ia cair 50%, mas veja, não seria bem melhor a pessoa ter perdido lá seus 4, 5 reais em torno de 10% do que hoje, passado 4 anos e estar perdendo 50%. Então é uma proteção do seu capital, como se fosse um seguro. Ok? Bom, então ele pergunta, pessoal, onde colocar o stop? É em qualquer lugar? Osney, eu compro um papel a 20 reais e chegar a 19 eu vendo, como é que eu defino esse parâmetro, esse prejuízo máximo que eu posso ter? Como é a definição disso? Pessoal, não é em um lugar qualquer. A sua estratégia, nós que operamos através dos gráficos, vocês estão vendo aqui no fundo um gráfico do índice Bovespa, nós que operamos através dos gráficos, o método que você irá utilizar, se for o nosso, ok, nós estamos aqui realmente para te ensinar, ele vai lhe mostrar um ponto estratégico onde se o papel chegar lá, se o ativo chegar lá, se o preço chegar lá, já não é mais provável que suba, é provável que caia, então vou repetir, é um ponto estratégico, um local estratégico, caso o ativo chegue lá, a alta que nós aguardávamos não é mais provável, então não é um local qualquer, se você colocar esse stop num ponto qualquer, é normal você tomar a tal da violinada, então acho que todo mundo já ouvia alguém tocar violino, a vara do violino vai lá em cima, a vara do violino vai lá embaixo, a vara do violino vai lá em cima, a vara do violino vai lá embaixo, então quando alguém falar que tomou uma violinada, o que aconteceu? Entrou, colocou o stop, o preço foi até o stop, saiu com um pequeno prejuízo, mas saiu e depois subiu, como a vara do violino, foi lá embaixo, buscou o stop e depois subiu, ok? Então se você colocar em um local qualquer, a violinada passa a ser comum, aí você não vai querer mais colocar o stop, poxa vida, eu entrei, coloquei o stop, buscou o meu stop, sair com um determinado prejuízo e de repente o ativo subiu, né? Então não é em um local qualquer, não pode ser em um lugar qualquer, o método que você utiliza, independente qual seja o seu método, ele vai ter que lhe falar onde deve ficar esse stop, ok? É uma proteção, pessoal, deve ser encarado sim como uma proteção, eu sei que é ruim sair de uma operação com prejuízo, afinal você não entrou para tomar prejuízo, você entrou na posição para ter lucro, você investiu para ter lucro, não é? Mas de qualquer forma é necessário. Operar sem stop é a mesma coisa que dirigir um carro sem freio, você não consegue parar, né? Você não tem domínio sobre o carro. Poxa, mas mais uma vez eu repito, eu não entrei para ter prejuízo, nem eu entrei para ter prejuízo, mas eu prefiro ter um prejuízo de 3, 4, 5% do que, por exemplo, como eu disse para vocês no início do vídeo, aqueles que entraram em Petrobras em 2008 a 40 e tantos reais, hoje o papel custa metade disso, já se passaram 4 anos, a operação continua perdedora, o capital da pessoa está valendo hoje metade do que valia em 2008, aí vem aquela velha desculpa, mas eu não perdi ainda, eu não perdi, eu estou com os papéis ainda na minha carteira, Osney. Se eu tivesse saído a R$39,00, eu teria perdido 10%, mas eu não perdi ainda, eu continuo com os papéis, mas pense comigo, se você tivesse saído a R$39,00, por exemplo, um exemplo, tivesse perdido a 10% do que você tinha investido, hoje você poderia comprar o dobro de papéis, teria vendido lá na casa dos 40, hoje com o papel custando 20, você poderia comprar o dobro da quantidade de papéis que você teria arrastado desde lá. Então é muito simples, a gente vai vender acreditando que o papel vai cair ainda mais, para depois poder comprar mais barato, a gente vai tomar um prejuízo, sim, mas acreditando em mais quedas, e depois com as quedas sucessivas, claro, se houver, e nós acreditamos que vai acontecer, você poderá comprar mais papéis com o mesmo dinheiro, mesmo tendo tomado prejuízo, ok? Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês, quem gostou do vídeo, pode dar um positivinho embaixo do vídeo, é bacana, é legal, pode também divulgar no Facebook, no Twitter, nós agradecemos, e também nos envie as perguntas, assim como o Lucas Iqueda de São Paulo nos enviou essa pergunta, você também pode enviar suas perguntas para a gente, nós agradecemos, e claro, é bacana, é bom, porque nós falaremos aqui o seu nome ao vivo, e você nos ajudará com as matérias, com os vídeos que nós estamos fazendo.